O acidente foi na PR-280 entre Mariópolis e Clevelândia envolvendo este caminhão Ford placa MAC-8859 que tombou na pista ficando no acostamento sem interromper o trânsito na rodovia. O outro caminhão, este Mercedes-Benz, caiu na ribanceira a pouco mais de 100 metros do local onde o caminhão Ford tombou. Esse acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual e é curioso porque pode parecer, mas uma ocorrência não tem relação com a outra. O primeiro caminhão tombou duas horas antes do segundo acidente, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. O motorista, ao passar pelo local, o segundo motorista do caminhão, Mercedes-Benz, acabou perdendo o controle do seu veículo e caiu na ribanceira. Os dois motoristas não sofreram ferimentos, apenas dando os materiais nos caminhões. A hipótese da Polícia Rodoviária Estadual é de que o motorista do Mercedes-Benz pode ter se distraído ao olhar para o caminhão tombado e perdido o controle do seu caminhão. Mas esta é apenas uma hipótese, já que os motoristas, apesar de não terem sofrido ferimentos, não estavam mais no local no momento em que nossa equipe registrava estas imagens.